A partir de agora, peste, não peste ali Qual foi? Passa a visão! Manda pra ela, S.O. Manda pra ela, S.O. Manda pra ela, S.O. A partir de agora, peste, não peste ali Qual foi? Passa a visão! Manda pra ela, S.O. 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 E chama tua quadrilha Chama Geraldo Bande Pra rolar a putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria